Bem, com vocês, meu nome é Cida Reis e a nossa aula de hoje vai ser essa linda florzinha com fita de cetim. Muito fácil de fazer e eu espero muito que vocês gostem e não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Os materiais são linha e agulha, fita número 9, um isqueiro, tesoura, cola quente e um miolinho da preferência aí de vocês. Eu já cortei aqui, ó, seis pedacinhos, cada um desses pedacinhos aqui tem nove centímetros. Seis pedacinhos de nove centímetros, ó, eu já fico o isqueiro e já selei aqui, ó, todas as pontinhas dos meus. Todas as pontinhas eu fiz isso, selei todos. Agora eu vou medir três centímetros e vou dobrar três e eu vou dobrar aqui onde eu marquei, ó. Agora, fazer isso. Olha, eu já marquei todos os outros pedacinhos, três centímetros em cada um. Aí eu vou dobrar assim, ó, os três centímetros pra cá. Vou pegar essa pontinha, vou vir assim, ó. Dobro pra aqui. Faço isso, ó. Dobrei. Aí eu pego novamente e vou trazer essa ponta pra cá. Pego aqui, ó, e dobro meio centímetro aqui. Ó, mais ou menos aqui, ó, meio centímetro, que é pra ficar assim. Já pego a agulha e já vou alinhavar aqui. Ó, vou alinhavar. Já vou deixar aqui na agulha. Pego o próximo. Já tá dobradinho aqui, ó, marcado. Dobro pra aqui, pra baixo. Quem tiver dificuldade pode tá usando um alfinete. Ó, dobrei aqui, ó, venho aqui. Em cima dessa pontinha aqui, ó. Pego aqui agora e dobro, ó, pra deixar aqui certinho com a outra. Fica assim. Pego a agulha e já vou alinhavar. Pronto, a minha vez. Fazer só mais um com vocês. Tá dobradinho aqui já, marcado, né? Pego essa pontinha, vou dobrar pra cá. Pego essa novamente. Trago ela pra cima. Pego aqui e dobro, ó. Fica assim, ó, essa dobrinha aqui. Agora eu vou só pegar a agulha e alinhavar. Vim fazer essa florzinha porque eu quero ensinar a colocar no bico de pago. Vocês vão fazer assim com todos os pedacinhos. Olha essa que eu fiz aqui. Nessa corzinha lilás. Tá horrível a imagem, não tô nem conseguindo enxergar. Ó, ficou bonitinho também essa lilás. Eu já fiz com todos. Vou puxar agora aqui, ó. Vou vir aqui onde eu comecei, ó. E vou puxar aqui pra mim... Pra vir fechar a florzinha toda. Olha. Agora eu venho aqui, faço o acabamento. Passo a agulha dentro da laçadinha. Mais uma vez aqui. Fazer isso. Passo a agulha... Dentro da laçadinha. Você faz aí umas três vezes. Apesar que eu vou colar aqui... Eu esqueci até de falar com vocês que eu vou estar usando também. Um círculozinho de feltro, né? Esqueci de falar. Agora é só ajeitar todinho aqui. Agora eu vou... Colocar aqui o bico de pago. Esse círculo, ele tem uns três centímetros de diâmetro. Eu vou dobrar ele aqui, ó. E vou fazer um corte aqui, pequenininho. E o outro aqui. Ó. Fiz assim. Vou pegar agora o bico de parto. Vou passar aqui, ó. Tá vendo? Passei aqui. Agora eu vou vir aqui, passar a cola quente. Passei a cola. Passei demais até. E eu venho aqui e colo. Aqui. Agora, pra ficar mais seguro, eu venho aqui e passo mais cola aqui, ó. E venho com outro círculozinho e colo também aqui por cima, que vai dar mais segurança. E não vai sair. Então, pra quem ficou com dúvida lá naquela outra florzinha que eu fiz e eu não ensinei a colocar o bico de pato, que eu já tenho um vídeo também ensinando aí. Tá aqui. Agora venho com o meu miolinho aqui. Vou passar aqui, ó. Um pouquinho de cola quente. Eu queria colocar essa florzinha, mas eu vou colar essa pecinha aqui, ó. Isso aqui era um brinco. Eu desmanchei o brinco pra fazer isso. Fica lindo também. Então, a florzinha está pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. Um beijão a todos e até a próxima aula.